A mistura de reagentes é preparada no laboratório de química da UFG e foi desenvolvida aqui mesmo, pelo Paulo, que é aluno de doutorado. Uma gota da saliva do paciente com Covid é colocada no frasco e a cor indica o resultado. O amarelo indica positividade para a variante a qual nós estamos realizando o teste, enquanto a cor vermelha indica negatividade. É um teste rápido, fica pronto em menos de uma hora e barato, enquanto o sequenciamento genético de uma amostra custa em torno de 2 mil reais, esse aqui tem o custo de 15 reais. Isso gera economia e traz agilidade na tomada de decisões. A gente conhece as variantes que estão circulando, por exemplo, e aí a gente pode saber quais estão predominantes, uma já trocou totalmente pela outra. Então a gente não necessariamente precisaria fazer o sequenciamento genético, que é uma técnica cara e a gente não tem muitos recursos. Uma morte pela subvariante BQ1 foi confirmada essa semana em Goiás. Um homem de 38 anos, hipertenso e com esquema vacinal incompleto. Nesse momento, as linhagens da variante Ômicron são responsáveis por mais de 99% dos casos de Covid no Brasil. Essa é a terceira onda de 2022. A primeira onda, nós tivemos cerca de 78 mil casos por semana. Na segunda onda, cerca de 38 mil casos. E neste momento, nós estamos com média de 5 mil casos por semana. Essa terceira onda, ela veio principalmente devido à introdução dessa nova sublinhagem da variante BQ1, da ABQ1, né, que é uma sublinhagem da variante Ômicron. E a gente vem monitorando esses casos. Felizmente, não houve um aumento na mesma proporção de casos graves e outros. E muito disso devido à vacinação. No mundo todo, já foram identificadas mais de 300 linhagens da Ômicron. Em Aparecida, que faz bastante o sequenciamento, foram encontradas 30 delas. O ideal seria sequenciar 5% de todos os casos positivos, para detectar as novas linhagens com mais rapidez. Mas só 0,5% das amostras são sequenciadas, o que deixa o país em situação vulnerável. Se houver interesse do poder público, o teste desenvolvido na universidade pode ampliar o rastreio de novas variantes. A descoberta foi até publicada numa revista internacional. A gente não consegue aumentar o volume de amostras sequenciadas, mas a gente pode otimizar esse processo com um teste muito mais barato, muito mais rápido e que pode ser feito em qualquer laboratório.